O objetivo do governo presente, traz o governo para as cidades, ouve as reivindicações, planeja os investimentos e as prioridades. E eu tenho certeza que a gente vai transformar muito do que são sonhos em realizações, em obras, em melhorias, em benefícios para toda essa região. A reunião acho que foi bastante importante, bastante proveito para o nosso município e queremos mais agradecer ao governo do estado já pelo que tem feito pelo nosso lugar, pela rodovia, pelo recapamento, pela parte da Sanesul que tenha melhorado e muito o nosso município. Isso é importante que ele abra dessa forma, hoje praticamente o estado inteiro está presente aqui na Virei, para atender os municípios da região. Virei